Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e nesse vídeo de hoje nós vamos orar pelo mês de setembro. Você que está aí nessa campanha de fé, orando pelos 12 meses do ano de 2023, fica firme, porque Deus vai honrar a nossa fé, esse propósito, amém? E eu quero orar hoje pelo mês de setembro com você, eu creio que o Senhor vai abençoar, em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez e está começando agora a campanha, não tem problema, você pode assistir os outros vídeos aqui do canal e participar também. E eu quero convidar você a se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Clica aqui embaixo, tem um botão inscrever-se, clica aqui, se inscreve, ativa o sino das notificações, e sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, você vai receber e ser abençoado pela palavra de Deus, amém? Bom, vamos meditar então, quero meditar com você, antes de nós orarmos aqui pelo mês de setembro. E o nosso texto hoje está aqui em Josué capítulo 1, versículo 8. Eu quero falar sobre a obediência, a bênção da obediência. Quem obedece a palavra de Deus é abençoado, meu irmão. Obedecer a palavra de Deus é um princípio. Quando há obediência, o poder de Deus se manifesta. Mas vamos meditar e você vai entender. Josué 1, versículo 8, diz assim o texto. Josué aqui recebe uma instrução do próprio Deus para a vida dele. Uma instrução para que ele venha guardar a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus não venha sair da vida dele. Tanto que ele declara, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite. Como está escrito no Salmo 1. O Salmo 1 fala sobre meditarmos na palavra de dia e de noite. E aí vem a parte que eu até coloquei em amarelo para você frisar. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Meu irmão, minha irmã. Se você quer prosperar nesse ano de 2023. Se você quer ser bem sucedido nesse ano de 2023. 2023, você precisa ter o cuidado de fazer tudo o que está na palavra de Deus. Há uma promessa. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quantas pessoas elas querem ser bem sucedido? Elas querem prosperar? Elas querem ter resposta de Deus? Mas não vivem a palavra. Não praticam. Não tem obediência. Sabe que precisa obedecer. E não obedece. Sabe que precisa viver de acordo com a palavra. Mas não vive. Quantas pessoas. Pessoas que sabem que, por exemplo, é errado mentir. Continua mentindo. Que é errado o pecado. Continua pecando. Que é errado não ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas e continuam não sendo fiéis. Enfim, poderia aqui citar vários exemplos. Mas cabe você analisar. A obediência à palavra de Deus não pode ser pela metade. A obediência à palavra de Deus tem que ser por completo. Aqui a instrução que Josué recebeu, observe bem. É para que ele guarde a palavra. Está escrito. Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tudo. A palavra tudo não quer dizer apenas uma parte. A palavra tudo significa o que? Toda a palavra. Tem pessoas que ela quer praticar só a parte que lhe agrada. Só a parte que é do seu agrado. Mas não. Nós devemos praticar toda a palavra. Toda. Porque então, quando você pratica toda a palavra. Quando você vive a palavra de Deus. Então, você fará prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido. Você quer prosperar? Você quer ter um caminho abençoado? Você quer recursos? Você quer fazer a diferença nesse mundo? Você precisa fazer isso. Praticar toda a palavra de Deus. Praticar toda a palavra. Não só uma parte. Toda. E o Senhor vai te honrar. E para a gente poder aqui encerrar e orar. Eu quero colocar mais um versículo para você. Aqui em Provérbios 13, 13. Que diz assim. O que despreza a palavra, perecerá. Mas o que teme o mandamento será galardoado. Olha a promessa de Deus. Para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Que pratica a palavra. Que pratica toda a palavra. Está escrito. Mas o que teme o mandamento. Aquele que obedece. Faz como Josué fez. Segue a instrução de Deus. Será galardoado. Mas o que despreza, perecerá. Então, a mensagem de hoje para você é essa. Obedeça a palavra de Deus. Você quer que o seu ano de 2023 seja uma benção? Nós vamos orar aqui pelo mês de setembro. Você quer que setembro seja uma benção na sua vida? Obedeça. Tenha obediência no seu coração. Em tudo. Analise. Veja se falta alguma área da sua vida diante de Deus que você precisa obedecer. Porque se falta alguma área. Então ali você precisa corrigir. Para que você venha fazer prosperar o teu caminho. Muitas pessoas pensam que a prosperidade vai vir fácil. Não. Ela vem com o princípio da obediência. O Senhor Deus é poderoso para mudar a tua história. Mas você precisa obedecer. Se você obedecer. Ele vai te honrar. Porque é exatamente isso que está escrito aqui. O que despreza a palavra perece. Mas o que teme o mandamento é galardoado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Eu quero orar com você. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esse momento de reflexão. Estamos orando aqui nesse momento agora, Pai. Pelo mês de setembro. Eu apresento ao Senhor, Pai. Esse mês de setembro. Meu Deus. E como uma semente de fé. Nós profetizamos que o mês de setembro será um mês de prosperidade. Um mês de bênção. Pai. Porque nós vamos obedecer a tua palavra. E quem obedece, meu Pai, naturalmente está semeando e vai colher. Ajuda-nos, Pai, a observar e ver se em alguma área da nossa vida nós não estamos obedecendo ao Senhor. Porque temos que obedecer em tudo. Como o Senhor disse a Josué. Em tudo. Em todas as áreas. Então nos ajude. Ajude essa mulher. Ajude esse irmão. Essa irmã. Essa pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que o mês de setembro dele e dela. Nosso mês de setembro. Sejam a bênção. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Amém? Graças a Deus. Eu creio que essa semente vai brotar no meio de setembro. Então, obedeça. O segredo é obedecer. Glória a Deus. Bom, se você gostou dessa palavra de hoje. Deixa aqui o seu like. É muito importante. Clica aqui antes de sair do vídeo. Não gostei. É importante pra mim. Deixa o seu comentário. Eu vou estar respondendo, interagindo com você. Deus abençoe a sua vida. Fica firme na campanha. E até o nosso próximo vídeo. Fique na paz.